Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. E aí, cansado de pagar caro em seus jogos? Então dêem uma olhadinha na Seven Card. Gift cards para Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Google Play e Steam com preço muito bom e claro, aquela procedência. Links na descrição. Jogos de Playstation 5, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na R2A Game Store. Links na descrição. Fala galera, Bulldog Games na área trazendo aqui mais um vídeo comentado para vocês. E chegando no final do mês de junho, os rumores e claro, até mesmo aqueles vazamentos mais cabulosos sobre os possíveis jogos da PS Plus de julho vão surgindo de maneira incessante. E temos aí retorno de game que a gente chegou a quase que afirmar que viria e no final das contas até o dito momento ainda não veio. São jogos excelentes, claro que alguns tem uma força maior que justificaria ele vir e outros eu acredito que não vão vir pelo menos em julho. Vamos trazer aqui todas as informações, vamos trazer as fontes de onde surgiram tais informações e caso tu já queira saber, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega um vídeo para ninguém. Então, bora lá! E bem, saber os jogos da Plus do mês que vem muitas vezes é importante, pois muitas pessoas, é claro, ficam baseadas nisso para saber se vão renovar ou não a sua PS Plus. Eu tenho vários amigos que estão sem PS Plus agora ativas porque falaram, Ah, Cátia, ó, teve jogos aí que eu gostei no começo do ano, agora eu joguei esses jogos, verei esses jogos, porque vale lembrar que a PS Plus, caso você não a mantenha ativada, você tem os jogos trancados, né? Só que agora não tá valendo a pena não. E eu falei, beleza, concordo, direito de vocês. Então aqui a gente tá com alguma listinha de jogos que foram vazados, que poderiam estar em julho. E temos aí, logo de cara, o que pra mim é certo, que vai vir pelas informações que foram trazidas, que é o A Plague Tale Innocence. A Plague Tale Innocence foi vazado porque o cara que vazou a existência de A Plague Tale Reckon falou também que teríamos um remaster do A Plague Tale Innocence sendo lançado na Plus de julho de 2021 somente para o Playstation 5. Então esse seria o jogo exclusivo de PS5 do mês de julho. É um jogo muito bom, é um jogo muito bacana, eu não vou me prolongar muito aqui porque eu já falei bastante dele. E é um jogo que tem como premissa o stealth, tem como premissa um mundo devastado pela praga, os cavaleiros da igreja indo atrás dessas duas crianças, você joga na pele de Amisitia, que é uma criança que junto do seu irmão procura sobreviver dentre todos esses desafios. E claro, também temos a peste negra que tá atrás dela. É um jogo muito bom, se vier será espetacular, infelizmente vem somente para a comunidade no Playstation 5. Outro jogo que tá sendo mais vazado do que nunca é o Dirt 5, esse eu acredito bastante também que venha. Por qual razão que eu acho que o Dirt 5 vem? Bem, eu acho que o Dirt 5 vem pelo simples fato de que Dirt teve um bug muito grande, onde grande parte da comunidade que ficou atenta nos vídeos aqui do canal e de outros canais também, conseguiram pegar o jogo totalmente de graça. E a Playstation no passado, quando os jogos ficaram bugados e a galera conseguiu pegar, ela volta e meia traz ele na PS Plus. Isso aconteceu com o The Surge, isso aconteceu com o The Last of Us, isso aconteceu com o Forerunner, isso aconteceu com vários jogos que bugaram, todo mundo foi lá e pegou, aí eles falam, ah, quer saber, agora um monte de gente já pegou, então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai dar na PS Plus. É uma grande chance. Seria uma pena para aqueles que já conseguiram o game via bug, e seria muito bom para aqueles que não conseguiram pegá-lo durante o bug. É um jogo muito bom, cara, é um dos melhores jogos de corrida atuais, na minha opinião, tem uma engine maravilhosa, um level design perfeito, além de ter vários e vários modos de corrida aí para vocês terem. Agora, o vazamento mais impactante, na minha opinião, mas que também não é muita novidade, é o Sekiro. Novamente, Sekiro está sendo vazado aí como jogo da Plus, e agora jogo da Plus de julho. Um dos motivos deles estarem novamente falando de Sekiro é por causa do vazamento do Chip Sawade, que havia falado que o jogo sairia na Plus em algum mês, e se alguém quisesse comprar o Sekiro agora, era melhor repensar. E o segundo que foi que o game no último mês, que tivemos muitas e muitas e muitas promoções, onde vários games aí ficaram custando 30 reais, 50 reais, 100 reais, 80 reais, 90 reais, a edição de colecionador aí do... colecionador não, né? A edição definitiva do Red Dead, que custa 300 e tantos reais, chegou a custar por 100 reais, o Sekiro manteve o seu preço, custando mais de 274 reais. O Sekiro não entrou em oferta nas últimas semanas, né? No último mês. Então, estão dizendo que esse seria o mês que ele seria dado de graça. Olha, não duvido, não duvido que seja isso realmente. Olha lá, a Playstation não botou ele em oferta, está acontecendo do jeito aí, teve o vazamento de Chipsawed, que é um cara que já vazou vários e vários jogos, ele vazou o BF5, ele vazou o Stranded Deep, ele vazou o Final Fantasy VII Remake, ele vazou o Shadow of the Tomb Raider, todos esses jogos aí ele vazou dias e dias antes dele ter sido vazado, dele ter sido confirmado. Só que, novamente, ele vazou dias, talvez até semanas antes. O Sekiro já tem meses que ele falou que poderia vir. E tem o fato também que até o momento ele não vem. Então, eu não acredito tanto, não vou ficar botando mais fé no Sekiro. Tô de boa, tô tranquilo, já era. Pra mim, eu não vou mais hypá-se Sekiro. Trouxe a fonte pra vocês, falei o que ele já tinha trazido, trouxe onde ele acertou. Estão falando novamente, não é ele que está falando novamente, viu amigos? Vou deixar claro, não é ele que está falando novamente. O povo está falando novamente de Sekiro, baseado numa fonte do Chipsawed. Só que, até o momento, não temos nenhuma confirmação, nenhum fato mais relevante pra trazer, além dele não ter entrado em promoção nesse último mês. Temos aí também que está sendo muito vazado, é o Godfall. Godfall está sendo muito, mas muito vazado. Estão dizendo que ele pode vir. E eu acho que esse hype de falar que Godfall vai ficar grátis, é porque temos o lançamento dele confirmado para o Playstation 4. Resta saber, olha, vamos falar uma coisa. Godfall, para o Playstation 4, vai ser só em agosto. Só 10 de agosto de 2021. Então, para a Plus de julho, não justificaria. Outra coisa que resta dizer, se eles estão lançando o jogo, é para eles ganharem dinheiro. Para eles ganharem dinheiro. Venderem bastante. Não justificaria lançar agora e já botarem na Plus. O Godfall só justifica se ele for um game exclusivo de PS Plus para Playstation 5. E como o A Plague Tale, ele já foi praticamente confirmado como jogo de PS5 do mês, aí então eu meio que desconfio um pouco do Godfall. Mas, estão falando bastante dele. Segundo o que dizem, seria exclusivo para o PS5 também. Então, resta saber se é verdade. Outro game que também está sendo muito mencionado, seria o World War Z. Segundo o que eles falam, seria para hypar o novo game World War Z Aftermath. Eles dariam então a versão jogo do ano do World War Z, aquele que a gente já conhece. Bem, caros, eu acho o World War Z um jogo fantástico. Adoraria que ele viesse. O problema é que a gente teve um mês aí que só veio o jogo de zumbi. Vocês se lembram disso? Veio o Zombie Army 4 e veio o Days Gone. Será que a Playstation traria mais um jogo de zumbi? Eu não creio. Eu acho que não. É um jogo muito bom. Eu adoro World War Z. É cansativo com o passar do tempo. Depois que tu vai jogando, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Tu se cansa. Mas ao mesmo tempo, é muito divertido. A jogabilidade World War Z é muito parecida com a de The Division. A diferença é que você joga partidas. Partida de Nova York. Partida de Nova York 1, 2, 3, 4. Porque cada mapa tem um modo história. E cada mapa tu vai ter que escolher um personagem diferente. É muito bacana. O jogo em si é muito legal. Só que, volta a repetir. Também não tô acreditando tanto nele. Simplesmente pelo fato de que, badal. O game, ele é um jogo de zumbi. E acabaram de dar um monte de jogo de zumbi na PS Plus. Se bem que, para a Hyparo Aftermath, também não duvidaria. Só que, será que eles não deixariam para a Hyparo Aftermath perto do lançamento do Aftermath? Porque a gente não tem nem data do Aftermath. A gente não tem data dele. Pô, ele tá lá só em breve. Não tá à venda e tudo mais. Entendeu? Então, creio eu que é um jogo possível de vir. Já foi dado na Epic. Geralmente, os jogos que são dados na PlayStation Plus saem na Epic. Ou então, os que são dados na Epic são dados na PlayStation Plus. Já aconteceu isso com Reign of the Ash. Entre outros jogos, né? Só que, volto também a repetir. Eu acho que agora não. Talvez mais perto do Aftermath, eles lancem ele totalmente na faixa. Por último, mas não menos importante que tá sendo muito mencionado. É justamente o The Crew 2. O The Crew 2 tá sendo muito mencionado pelo fato de ter estado bugado também. Mesmo motivo, mesma justificativa do maravilhoso Dirt 5. Vamos captar aqui. The Crew 2 e Dirt 5. Beleza. Eles vão dar dois jogos pelo mesmo motivo? Porque os dois estiveram bugados? Não, isso não vai acontecer. The Crew 2 esteve bugado. Muita gente conseguiu pegar? Muito menos gente do que o próprio Dirt 5. O The Crew 2 foi aquele bug clássico da Ubisoft, onde o jogo esteve bugado na sua versão trial. Vários jogos da Ubisoft estão com esse problema. E não são todas as pessoas que conseguem resgatar esses bugs. Então, eu não acredito que, primeiro, vão dar dois jogos de corrida. E, segundo, que vão dar um jogo que nem todo mundo conseguiu pegar bugado. O Dirt, todo mundo que viu e foi lá e baixou, conseguiu ficar com ele bugado. Já o The Crew, não. Além do fato de o Dirt ter ficado a versão completa. Tu conseguiu pegar até os troféus. Já o The Crew, não. Sem troféu também. Então, comentando. The Crew 2, o povo tá falando, mas eu não acredito que ele venha a estar nesse outro vazamento. Lembrando, meus amigos, tem outros jogos que estão sendo mencionados. Como o próprio The Witcher 3, que está sendo muito mencionado. E eu acredito que ele, sim, é um dos mais fortes a estar presente agora, como pedido da própria CD Projekt Red. Dessa lista aqui, os que eu mais acredito é justamente a Playtale, Dirt 5 e o The Witcher 3, que eu nem trouxe nessa lista, mas que eu trouxe em outra lista. Sekiro, não tô botando mais tanta fé, porque, querendo ou não, eu quis tirar isso do meu corpo pra não ficar me decepcionando. Godfall, não acredito agora em julho. World War Z, não acredito agora em julho. E o The Crew 2 também, não acredito agora em julho. The Crew não esteve bugado pra muita gente, então, recomendo que ninguém fique esperando ele agora. Tá ok? Bom, comentem aí, meus amigos, dessa lista aqui, quais vocês acham que vão vir. E também, comentem aí quais jogos vocês acham que pode vir que eu não mencionei aqui, que vocês escrutaram em outro rumor, ou então que foi vazado por outra pessoa. Tá ok? Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto, preenche, se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou da gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho